O parágrafo de Icus Liu cita quando vai, todos eles têm problemas de desenvolvimento, igualdade social e econômica, também, causa aí da Macaíta, todos eles têm a solução para combater o problema da corrupção, colusão no nepotismo. A Nessem Academista tem a observação, será que o fenômeno não acontece, também não é que cita aí a carta da Nelfou? Corrupção em Timor-Leste, não tem índice de percepção de corrupção, mas a realidade é que o Timor-Leste é a crise, a situação que prevê no combate à corrupção. Cada período, sempre tem a condição que começaram a comissão anti-corrupção. No período de 2013 para 2014, o comissão disse que não tinha. em 2018 para 2019, o comissão político, será tanto oposição, que o governo e o Parlamento Nacional entendem mal. Há fim, há fim de 2023 para 2024, o dia 5 de abril de 2023, o comissão anti-corrupção. O instituto independente, não tem a ver se o governo de combate à corrupção, não tem a condição. O devotedê-lo de combate à corrupção, não tem a ver se o governo de combate à corrupção. Ou, comissão que chyba que conta, o que há no estado, o governo de desenvolvimento nacional, todo o governo do dia, desta que até a reclaim. O 006.11. a Comissão Anticorrupção prevê-lo no combate à corrupção no Timor-Leste. Se ela ia começar a Comissão Anticorrupção, a atividade prevê-lo no combate à corrupção lá lá. Parado total. E o problema é sério, mas o problema é ser humano. A atenção é séria para o assunto. A Rússia é líder 2013, 2014, mas não é grave. E a situação é que a situação, a situação é que morro, mas não é que inicia a alteração a lei estabelecimento Comissão Anticorrupção. E a Rússia 37 altera a lei anterior, que 49 deputados não são bem comissão Anticorrupção. Mas não é que altera comissão Anticorrupção Anticorrupção. Então, a partir de aí, é uma mensagem simbólica, que é que é a situação que é a situação, que é a situação, que é a morte. Se quando é morro, que é a alat política. E é grave. Também, a partir de então, a independente, imparsial, para liderar atividade para prevenir na combate corrupção. Mas não é, a situação, não é, que há tendência, ap mais, havia instrumentos políticos, a morte, na tente, que, sucedeu, não t MillTube, não tja propósito a oposição, que askede o hätte- 새� soient críticos, isso explica. E isso é grave, não é isso que não acontecer, não é isso que acontece. Isso é o príncipe legal, se o que você tem alteração em lei, então você tem que terá uma coisa de atlilho. Mas se o que você tem alteração em lei, se você tem alteração em lei, se você tem alteração, então você tem que terá um problema. E isso é o que eu quero fazer a posição que você tem que prevenir a combate a corrupção. Mas eu quero que você tenha um problema, não vai me ajudar a independência e imparsialidade da Comissão. Professor, 49 deputados, mas tem que votar, tem que ir à audiência, tem que marcar presença, mas foi em lei, não é? Se a tumba e a 30 baleta, significa que você reduz o número, o deputado se você participa. Mas a instituição cá tem que ser comissário, o governo não existe, tem que ser comissário, o professor não é? Interpretação do governo, você, sim, tem que ser comissário, tem que prejudicá-se 49 deputados, mas tem que ser comissário, tem que ser comissário anti-corrupção. Se você tem que ser comissário anti-corrupção independente, você tem que alteração em lei, tem que ter oportunidade para mecanismos lelão, mecanismos de concurso público. Você tem que ser comissário, você tem que ser comissário, você tem que ser comissário intelectual e integridade, ou que lidera comissário anti-corrupção. Pergunta, se você tem que ser comissário, não é que você tem que ser comissário independente ou imparsial? Então, você tem que ser comissário. Também se você tem que ser comissário, o que a gente tem que ser comissário anti-corrupção, o que é? Então, você tem que ser comissário independente, para que você tenha mecanismos de combate corrupção. Então, o mecanismo de Comissário é um dia. para o que é minimalismo no KPK-Indonesia. Forma a Comissão Independente e a integridade em Timorão para que a integridade. A Tuxira recruta em Timorão e a integridade, batulho de liderança a Comissão Anticorrupção. Hoje em dia a Comissão Anticorrupção Independente, ele salvou fundos petrolióferos, ele salvou orçamento geral do Estado, ele salvou a corrupção, prevê a acontecer a corrupção. Para que não sejam, não sejam, não sejam. Ele não tem lucro, ele não tem oportunidade, ele tem escola gratuita, saúde gratuita, mais de qualidade, ele tem desenvolvimento sustentável, então ele tem corrupção. Hoje em dia a Comissão Anticorrupção Independente, em Singapur mesmo consiste em ter um sistema de qualidade, o compromisso da corrupção. E quando ele tem em Timor-Leste, ele tem tendência de compromisso com a corrupção. Ele tem uma parte, ele tem um sistema de corrupção, ele não tem um sistema de indulto com a corrupção, mas nunca tem um problema com a corrupção. Então, sejam situações, na causa da corrupção, então, ele tem um problema, ele tem um problema, e depois ele tem um sistema de corrupção, ele tem o digno da dignidade humana, Muita-se a paz, é que nos perderam as pessoas. Seu James e o Marcos Autor do mundo, o que as pessoas estão sendo desistados, mas eles não são golpes, depois de pessoas que estão em paz, os que elas estão sendo desistados, eles vão ser muito atuados em grandeza humanidade. Mas para prevenir a combate a corrupção, nós vamos nos apoiar a position que vai ser que eles estão. quando eleva o futuro é uma ilusão eleva-se em casa eles disseram que os magros eles disseram que os magros eles disseram que os magros o autorismo dizia que eles disseram eles disseram que eleva-se em casa eles disseram que os instituições independentes se demorou a crime de ela morava eles disseram que eleva uma família eles disseram que eles sempre no oposição se dizem como Então, a oposição não tem uma oposição de compromisso. Nós temos que ter claro que combate a corrupção é o futuro. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Se estados falhados, nós temos que sentir que a corrupção não é o significado. Então, quando o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, nós temos que fazer isso sobre corrupção. Nós temos que fazer isso sobre o colonialismo e imperialismo. Então, se não for corrupção livre, se não for. Se não for, 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 se não for. Mas nós temos que ter mais oposição. Nós temos que ter tratamento de nós, o Estado não é? Nós temos que ter privilégio, enquanto o povo não for, e nos temos que ter letras. Mas com a atendimento de previsão preventiva em uma comércia, não é o trabalho de casa que nós temos que ter um paciência. Enquanto os corrupções, nós temos que ter iutas, portar o hotel, portar o estado, aproveitar as facilidades do Estado, para quando nós tivermos a pena de lutar, porque nos tem dificultos, e então, nós temos que ter. Então, quando se hibas, quando combatem a corrupção, nós temos que ter uma pauta do líder, nós temos que ter a tendência corrupção, nós temos que de liberar, social, se tiver participação público, isso não é nada. ou o público pode ser a minha vida, a tendência de corrupção e a minha vida. Isso significa que a pastoralidade é claro, não é justificante para a minha vida.